O processo de nucleação das escolas iniciou em anos atrás com a municipalização do ensino. Segundo a secretária de educação, em 2000 eram 120 professores para 2 mil alunos. Hoje, com a readequação do ensino, são aproximadamente 100 professores para 1.480 alunos. Fez necessário para que nós possamos oferecer a todos os estudantes e maruienses a mesma qualidade de ensino. A nossa rede, ela era uma rede que tinha uma per capita, ou seja, 6 alunos para cada professor. E a média nacional, ela é de 28, mais ou menos, 28 alunos por professor. Nós precisávamos fazer essa adequação para que todos tivessem a mesma qualidade de ensino, pudessem ter investimentos em todas as unidades escolares. Ao todo o município de Marui tinha 19 escolas. Agora, com a readequação do ensino fundamental e infantil, o município passou a conter 6 núcleos escolares. O que, segundo a secretária de educação, vai possibilitar um maior investimento pedagógico e também na infraestrutura. Nós estamos já com projetos para as nossas quadras cobertas, algumas adequações em algumas escolas, construção de cozinha. Nós estamos trabalhando em pleno vapor para conseguir concretizar tudo isso. Neste centro infantil, são 256 alunos. A diretora fala que no início das aulas houve faltas e os pais reclamaram da mudança. Mas agora, já começam a se adaptar. Houve sim falta dos alunos, mas a cada dia a gente está fazendo a chamada nas salas de aula e a gente percebe um número significativo de alunos que estão retornando à escola depois da nucleação, depois do recesso escolar. A principal preocupação dos pais em relação à nucleação foi o deslocamento. A secretária fala que a prefeitura já disponibiliza o transporte para os alunos, principalmente do interior. Hoje, claro que uma grande maioria precisa e utiliza transporte escolar. Nós começamos segunda-feira com transporte escolar e estamos adequando todos à necessidade de cada comunidade e de cada escola. Mas é justamente em relação ao transporte que a vereadora Rejane discorda da secretária. Segundo ela, os veículos não estão em bom estado e falta funcionários para acompanhar as crianças nas viagens. Falta de material, falta de pessoas que realmente iam fazer o trabalho de monitor, de ficar na frente da escola, de vir no ônibus com as crianças de 3 a 5 anos, que não tem, a maioria do ônibus não tem monitor, essas crianças percorrem mais de 20 quilômetros em estrada de péssimo estado. Rejane ressalta ainda que nesta semana a procuradora vistoriou os veículos e constatou a situação do transporte. Agora a prefeitura tem um prazo de mais uma semana para arrumar os veículos. A promotora ontem saiu para verificar a qualidade do ônibus, o estado do ônibus, até porque ele disse que todos os ônibus iam estar adaptados, com cadeirinha, para pessoas que são cadeirantes, que nós temos cadeirantes no município. Isso ela pôde comprovar onde que não existia. Tem ônibus realmente em péssimo estado, que não é para estar em circulação. Kombi, que eles trabalham com Kombi também, em péssimo estado, de pneu careca, totalmente bem antiga, que já não está, que não pode mais estar sendo utilizada para transporte escolar.